Pois é, Silvio, a polícia tenta então identificar quem são esses autores, porque a gente percebe que no carro tinha mais gente, né? O Rodrigo, inclusive, tentou fugir, ele tentou dar ré no veículo, ele tinha apenas 27 anos e dentro do carro tinha também uma mulher. Essa mulher conseguiu fugir sem ser atingida e contou à polícia que o suspeito seria o ex-namorado dela de apenas 22 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele teria ali organizado essa tocaia para poder matar o Rodrigo de forma covarde. A gente vê que dois carros participaram dessa ação, um primeiro carro para na frente do carro do Rodrigo, ele freia assustado, tenta dar ré, mas do segundo carro vinha então o assassino que desceu e atirou várias vezes contra o Rodrigo. O carro desce e lá embaixo ele ainda vai para se certificar se o Rodrigo de fato estava morto.